Salve galera do Channel! Bem-vindos de volta ao canal Primeiro Dia do Ano Feliz Ano Novo pra todo mundo Vim com a minha equipe ali atrás A galera vai fazer um freesurf Hoje tem umas marolinhas Tá alguns amigos, o Manny A galera toda que surfa comigo Juan, Clara E a gente vai fazer essa filmagenzinha do primeiro dia do ano Espero que vocês curtam Espero que vocês deixem um like se não forem inscritos no Channel Já sabem o que fazer Se inscrevam nesse botão vermelho que tá aí Esse canal Respira Body Body Isso aqui tudo, é tudo nosso Let's go do that Bom, beleza Então fala assim, let's go do this Pra galera acompanhar logo Let's go do Ok, let's go A gente faz o que? É, nota, é tudo nosso Deixa eu mostrar a equipe Aqui vocês já conhecem né Essa aqui é a parceira Nina Hello babies Aqui, Arthur e Lily Let's go do that Set points Alright Oh my god Juan Meu grande amigo Lil e Agatha Hello Então bora Passa Eu quero te dar um Música Música And I get all your good advice Never starts me from going through these things twice I see the nausea, I change my back I hear the train coming, I stay right on that track In the middle, in the middle, in the middle of a dream I lost my shirt, I pulled my wings I've done all the dumb things I melted wax to fix my wings I've done all the dumb things Yeah, I threw my hat into the rain I've done all the dumb things Well, I thought that I just had to sing I've done all the dumb things 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 Let's go! 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 Alguém? Bora, vem, é só morrer, é só morrer Vem, vou vir, morra Agora, se o negão não morrer, agora ele não morre mais Olha só o battle, olha só o battle do pai Caralho, tirado Já não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, vai, basta, vem pra mostra Vem, morrer Está assim mesmo, olha aqui Pega tubo, pega geral Vai morrer, Clarinha Aí não dá, não, não faz Vem, morrer